Oi meus amores, estamos de volta no canal. Tem muito tempo que a gente não posta vídeo aqui e a gente tá de volta, porque aconteceu tanta coisa, então a gente resolveu dar uma parada, né, nos vídeos, então a gente tá de volta, vamos postar nossa rotina, o que a gente faz, e é isso aí gente, estamos de volta aqui no canal. E hoje eu vou mostrar nosso dia, nosso dia de domingo, o que a gente faz, né, nossa rotina, tem domingos que são diferentes, outros são iguais, e a primeira coisa que a gente faz é acordar, né, se arrumar e a gente vai pra missa. Então, simbora! O doutor tá ali, passando umas blusas. E aí? Dá um oi pra galera que tá de volta. Ah é? Tá de volta? Ah é, tá de volta. Tá dormindo ainda, mano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô passando as blusas aqui, as roupas pra onde ir pra missa. Beleza? Então o Arthur tá aqui lanchando, né Arthur? Geralmente dia de domingo quem lancha é só o Arthur, papai e mamãe, geralmente quando vai pra missa a gente não lancha, só quando a gente chega. E até tiramos aqui o tapete, tapete é um pouco simples aqui por causa do calor, tiramos o tapete pra poder ver se dá uma amenizada, né? Até as cortinas tiramos pra lavar, pra poder dar uma amenizada no calor, né, na poeira. E é isso aí, simbora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. E nós passamos aqui agora para gravar um sede motivacional. Tá só gravando aí, irmão? Só gravando uns vídeos participacionais. Aqui é a praça da cidade. Sempre tem uns motoqueiros sem futuro desses que essas motos barulhentas que eu não aguento. Acabamos de chegar em casa. Vamos fazer todo mundo aqui tirando as roupas. E aí, amor? E aí? Tá assumindo o canal? Tá de volta? Disque-tô, né? Disque-tô? 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 Disque-tô não. Tô fora de disque-tá. Doutor Arthur já arrancou foi tudo ali, né Arthur? Tá calor aí a gente deixa ele só de cuequinha, né? É mamãe. Vamos almoçar? Vamos. Então, família, desde domingo, geralmente, geralmente aqui em casa eu faço comida que dá por dois dias. Como eu já tinha feito ontem, então tem, né? Tem um purêzinho de batata, tem o arroz, só que acho que a noite eu vou ter que fazer, ou então às vezes a gente faz um lanche, já tem arroz pronto, tem feijão e tem franguinho, como diz Arthur, daninho molhado. Então vou arrumar os pratos agora, pra gente almoçar, né? E antes de ir à missa também, eu parei ali na pracinha, né? Pra poder fazer uns vídeos motivacionais, que a gente tem outros canais de YouTube. e por isso que chama família de YouTube, né? Cada um tem um canal diferente. E aí eu passei pra fazer uns vídeos antes da missa, a gente chegou muito cedo, e aí eu ia fazer agora, né? Só porque daí eu vou terminar de fazer aqui em casa. Aí agora eu vou colocar os pratos, né? Pra gente almoçar, dar uma descansada e depois eu vou continuar gravando os vídeos. Vou ver o que o doutor William vai fazer. Arthur William vai brincar, porque ele tá doido pra brincar no computador. E é isso aí, gente. Vamos embora, né? Vamos lá. 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 Depois de tudo limpinho Arrumadinho Pia limpa não quer guerra com ninguém, né não? Tem que fazer café e suco Doutor William tá ali Jogando água no lote Porque tá só a poeira Amor! Eu esqueci de fazer o suco E aí o café O marido, o que ele vira e fala? O que você falou? Vou trocar essa cabeça Você não falou isso não, você falou pra mim lá no ML Pra mim trocar as cabeças Pra ver se arranjo uma melhor lá Engraçadinho E o cabelo Rolling Stones Chegou lá na igreja hoje Olá Arara Chegou lá na igreja hoje Que todo mundo achou que era Rolling Stones Tava jogando na igreja Oi, oi Rolling Stones Deus Vou ali fazer o seu café Já fiz o café de momô Agora eu vou fazer o suco de goiaba Gente, eu comprei essas polpas aqui Porque elas são naturais E é super em conta também Tem lorão na casa? Tá escuro? Tá, ó Ó Arara Ó Arara Como é que é Arara? Cafézinho da hora Cafézinho tá pronto ali, né? Depois da pia toda pronta Eu esqueci que eu tinha que fazer suco e café Que aqui é o Zeb Café Aí é Raiz Minha Nutella não, rapaz Então voltando aqui, gente A gente usa polpa pra fazer suco aqui pra casa Tá, essas polpas assim A Arthur é o que mais gosta de maracujá Só porque eu e o William A gente não toma maracujá Senão, como é que faz, né? Só fica com sono Aí hoje eu vou fazer de goiaba Dessa vez eu comprei goiaba, caju E manga com maracujá Manga com maracujá até que a gente toma Eu fiz ontem, já rachei e já acabou E aí hoje eu vou fazer de goiaba E assim, é bem natural, né? A gente não gosta muito de usar a caixa de saquinho não Porque a Arthur já não pode com corante artificial Ele tem no teste do pezinho Deu aquele DGPC DGPC? Não Que DGPC? É um do teste do pezinho Eu esqueci o nome, gente, agora Mas depois eu falo pra vocês Que ele não pode com corante artificial De jeito nenhum, tá? Aí eu dou muito pouco Quando vai em algum aniversário Que tem bolo, alguma coisa assim Aí eu dou algum bolo que tenha, né? É corante Mas caso contrário As coisas aqui em casa são mais naturais mesmo Por causa mesmo de Arthur, né? E iogurte, essas coisas Eu olho se tem corante Se é corante natural Se é corante artificial Porque ele não pode Aí eu evito É claro que não tem como, né? Às vezes eu dou um pirulito pra ele Mas eu também tô super evitando Tem um pacote aqui de 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 pirulito Mas depois que passou no Aqui o pacote tá fechado Eu não tenho coragem de dar mais pirulito pra ele Depois que passou no jornal Que a mulher morreu engasgada com pirulito Nunca mais tivemos coragem de dar o pirulito pra Arthur Não é mesmo, amor? É verdade Vou soldar as cadeiras aqui Porque você que tem uma bunda bem por aqui, ó Mentira! Sentou nas cadeiras e quebrou as cadeiras Mentira! A cadeira já tava quebrando Sentei na cadeira A cadeira quebrou Aí o doutor William vai soldar aqui agora Quebrou as três logo de uma vez Olha Vai soldar as... Oxi! Até parece Tá E aqui, depois eu vou fazer um tour Vou fazer um vídeo tour pela minha Pela nossa casa, né amor? Não tá terminada a mansão Mansão Família YouTube Não tá terminada Mas teve um comentário Desde um tempo atrás que a gente tava fazendo vídeo Alguém pediu pra gente fazer um tourzinho Pela nossa casa Pra mostrar Depois eu vou fazer um vídeo Assim O doutor William vai soldar ali agora Vou fazer um soco É Ele era soldador mesmo Quando eu te conheci Eu até perguntei qual era a sua profissão, né amor? Soldado Eu falei Ah, você é soldado, né amor? Que soldado, menina Eu sou soldador Ele soldado mesmo É profissão Mas não mexe mais com essa profissão não Já tem... Tem anos, né amor? Eu sou youtuber Só pras coisas aqui de casa mesmo A gente pintou, galera Eu até fiz um vídeo pra postar Acabei que eu nem postei Que foi uma correria só Na época que eu fiz O aniversário Mas Aonde fica o mofo lá no muro Tá vendo? Não pega a tinta Lá descasca tudo Aí tem esse aquário aqui em casa Que eu já mostrei aqui Acho que eu já mostrei aqui no canal Também vocês já viram, né? Igual tem esse aquário aqui, né? Por isso que eu acho que Quando eu gravei Eu fiz até um vídeo E aí A menina tinha pedido pra mim Fazer um tourzinho Aqui em casa A casa é pequena, gente Mas assim É bem organizadinha, sabe? Mas depois Quando tiver arrumadinha Com tapete, cortina Que a gente tirou pra lavar Aí eu vou fazer um videozinho Aqui mostrando É bem pequenininha Mas é bem aconchegantezinha A gente não terminou Ainda tem muita coisa pra terminar Mas Por enquanto A gente tá parado com obra, né? Olha que gracinha E Bora ali fazer um suco Serviço De dono de casa Não acaba não, minha gente Não é? E Arthur tá ali Hoje é dia de piscina caseira, né? Arthur que tá muito calor Aí a gente coloca Arthur aqui Um pouquinho na água Pra ver se refresca um pouco Até um pouco Pra ele sair do computador Do celular, né? Isso aí ele gosta E ele não gosta não De brincar com brinquedo Ah! Tá olhando mamãe! Você tá doido! Doutor William já soldou as cadeiras Já lavou Já tá aqui em outra Mil e uma utilidades Já tá reformando Uma poltrona aqui de Arthur Que a almofada acabou toda Acabou não Porque não presta nele Essa figurinha que é a almofada Que vem nelas, ó Não presta não Vou pôr uma Mais fofinha Vamos ver como é que vai ficar Essa poltrona, hein? Tá bom Creda, amor Que delicadeza Sinceridade é mata, hein? Tá bom Ele lavou Essas almofadas Porque era de um colchão antigo Ih, Arthur tá que brinca aqui Arthur gosta de água? Arthur gosta de brincar? Eu gosto Gosta? Dá um oi pra galera Oi Mas tem que olhar Oi Aê Então Refrescando um tiquinho ali Doutor William na luta aqui Na luta, né? Na luta Só o morador E eu vou ali dentro Vai, vai Aguentou o calor lá fora, não, amor? Não é não, amor É porque ia sujar a poltrona Ligando o ar aqui só Lá pras três horas da tarde Duas, três horas Tá tendo que dar uma regradinha, né? Porque Esse negócio da luz aí tá Freud, né? Vamos ver como é que vai ser esse mês E aí tá saindo a poltrona do Doutor William Olha só Esse homem é ninja, velho É sério mesmo Meu filho de cara Tem lógica? Olha só Caraca, vocês viram lá atrás Como é que tava, né? Eu coloquei o andredom por baixo E essa capa por cima Isso aí era uma coxa, né? Aquelas coxas que a gente compra Aquelas mantas que a gente compra Parabéns Parabéns Cara, é show, velho É show É show Aí ele tá terminando de pregar lá atrás, né? Os negócios Tá pregando com quem, amor? Com prego? Cara Comprou uma poltrona novinha Ainda bem que é porque tinha as espumas Ela é muito seca É, quase não tem Não, a espuma é muito ralinha, né? E a gente tinha uma espuma aí guardada Aí Eu não achei que ia dar bom Como sempre, né? Mas o cara é o cara Ai meu Deus Desde ele não ficar emocionado Tô com elogios Ai, ai Daqui a pouco eu mostro pra vocês Pronto A pessoa tá ali Deitado Já assistiu um Rambo, né amor? Rambo Aí é apaixonado em Rambo Rambo 1, Rambo 2 Tem dia que passa o dia todo em Rambo 1 Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4 Rambo 5 Pelo espectador raiz Ave Maria E é isso aí, né não amor? Tô descansando Domingão Vou mostrar a poltrona aqui Tanto que ficou bonita que você fez Nem eu acreditei Finalizada Né? Tá ótima, né? Mostrou a 40, é isso? Mostrou? Mostrou? Hoje eu mostrei Uhum Dá trabalho, papacinho O dia que o William for fazer TPA Eu mostro aqui pra vocês TPA é limpeza Pra feriado Ah é Tem que explicar Porque não é todo mundo que sabe, né? TPA é a limpeza Troca de água Mas é isso aí Uhum Vou ali agora fazer tarefinha com o Arthur Vou lá mostrar pro Pro poltrona Tchau pra vocês Tchau pra vocês, viu galera? Valeu aí Olha aí, galera O tanto que ficou legal essa poltrona do Arthur E aí, gente Ele colocou só aqui Porque tem que comprar as tampinhas, né? Aí colocou pra poder não ficar arrastando o chão Fazendo barulho, né? Porque Arthur arrasta muito A gente até tentou Ele até tentou colocar um pé Uma rodinha Mas não deu Olha o tanto que ficou bacana Eu nunca imaginava que ia ficar desse jeito Essa poltrona tava machucando o Arthur já Sabe? De tanto que ele fica sentado aqui Olha aí Ninguém diz, né? Esse meu marido é 10 Eu vou te falar Que top a poltrona do emoji O Arthur ganhou a poltrona do emoji Né, Arthur? Não, mamãe O quarto de Arthur tá sem a coxa Tá um pouquinho bagunçada É porque tá muito calor Não tá dando pra deixar a coxa, sabe? Só no lençol mesmo Ali o quadro do Arthur Depois eu quero dar uma especificada Quando eu fizer o vídeo do tour aqui na casa Algumas pessoas até pedem Aí eu vou explicar pra vocês Como é que a gente pintou o quarto do Arthur Guardar roupa Tudo certinho Que a gente planejou o quarto dele Com a cortina e tal Né? Eu vou mostrar pra vocês Agora vamos fazer tarefinha Já é quantas horas? Quantas horas, Arthur? 21 e 24 21 e 24 A gente já brincou hoje Já foi na piscininha A piscininha caseira Né? E agora o que vai fazer, Arthur? Vai fazer tarefinha De quê? Igual a piscininha caseira Quantas páginas? É É 101 e 102 100 e vou terminar Ah, tá 100 e terminou Igual a esse 101, 102? É Vamos mostrar as fotinhas do Arthur Quando era bebê Olha o Arthur Quando era bebê Arthur gosta dessas fotos Aí ele gosta que deixa aqui No cantinho dele Do computador Arthur bebê Com a mão na boca Arthur com a chupetinha Com a mamãe Mamãe só olheira Nem dormia E aqui esse é o cantinho de Arthur Que a gente fez pra ele Porque ele gosta muito De ficar no computador Então a gente deixou esse cantinho aqui pra ele Então bora fazer tarefinha, Arthur? Vamos Então vamos Então vamos fazer tarefinha Vamos Então vamos O Arthur é da família toda E tem que falar Conversar Falar Oi galera Eu sou o Arthur Oi galera Eu sou o Arthur Eu tenho que ler o texto Uma folha foi a margem de um rio Para beber água E sendo arrastada Pela forte escorrente Deu-se Tchau, tchau Tchau, tchau